E aí, papai, eu tinha uma ótima ideia. Que ideia? Então a gente trocar essa hélice? Trocar hélice? Vamos trocar então, por que trocar? Porque essa daí já tá velha, faz trempão que ela tá aí. Você conseguiu uma hélice? Eu consegui, ela é do mesmo jeito dela. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trocar a hélice desse ventilador. Esse ventilador a gente fez um vídeo com ele. Na verdade a gente fez dois vídeos. Um vídeo foi com o Pietro, quebrou a hélice, fez uma choradeira, ficou muito triste por ter quebrado a hélice dele. Daí, tá aí na descrição, vou deixar na descrição pra vocês esses vídeos aí. E também um vídeo que a gente fez, toda essa moldura, fizemos essa hélice de papelão. E a gente fez toda essa moldura aqui em volta dele, a gente fez tudo de papelão. Vou deixar pra vocês também, esse vídeo aí na descrição. O vídeo tá muito top, né? Deu muita, muitas pessoas viram. Muito legal. E agora o que a gente vai fazer? O Pietro achou uma hélice e quer colocar uma hélice nele. Beleza? Então a gente vai desmontar ele e vai colocar uma hélice nova nele. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto